Alô rapaziada do Jardim Helena, Zona Leste somos nós, hein? Neste domingo, dia 17 de dezembro, a partir das 15 horas do Popular, às 3 da tarde, vai ter um jogaço aí entre os amigos do Cleiton, Cleiton Monteiro, treinador da Seleção Brasileira de Futsal Down, bicampeão do mundo, e as celebridades, vai ter artista aí do sertanejo, do pagode, enfim. Não é a primeira vez que tem esse jogo lá, pra arrecadar brinquedos pra pessoal, pra pessoal carente aí do Jardim Helena. Então, se você quiser acompanhar o jogo, é no CDC Jardim Helena, neste domingo às 15 horas, se você puder também levar sua colaboração, seu brinquedo pra ajudar as crianças aí, ter um Natal mais legal. Eu tô nessa, eu sou o Vitor Guedes, vou estar nesse jogo aí. Não sei se como celebridade, porque eu não sou celebridade, nem sei se vou estar no amigo do Cleiton, porque ele é paneleiro e escolhe os melhores pra ele ganhar o jogo. Mas vou estar lá, domingo, 15 horas, Zona Leste somos nós, Jardim Helena, compareça aí no CDC Jardim Helena, leve seu brinquedo aí, pra ajudar a rapaziada a ter, a criançada a ter um Natal mais legal com brinquedo pra todo mundo, tá certo? Um abraço, eu guardo vocês domingo, dia 17, às 3 da tarde.